Ainda apresentando a graça dos modelos Valéria Calçados, olha este saltinho mais baixinho, quadradinho, bico arredondado, tem esse vazado aqui, olha, tem esse detalhe na frente, bem confortável mesmo, da luz da lua. Tem este modelo aqui, olha, já na tendência Animal Print, também com um saltinho super confortável, ele é colchoado aqui, olha, Julia Dona, essa marca excelente também, como todas as marcas que a Valéria Calçados trabalha. Mais um modelo luz da lua também, olha, seguindo o mesmo estilo, né, de salto mais confortável, né, um pipitu, muito bonito, com bom gosto. A Valéria tem um bom gosto, assim, que eu digo sempre, toda vez que eu venho aqui, falo impressionante, Valéria, o seu bom gosto. Para você conhecer esse bom gosto de pertinho, vem a Valéria Calçados aqui na Regente Feijó, entre as ruas Santa Cruz e José Pinto de Almeida. Daqui a pouco, sabe o que eu vou mostrar? Botas!